A Ioro Divino em breve chegará aqui em Sanctuary Awakening, talvez ainda essa semana, então vamos brincar nesse vídeo de especular do que com a Ioro Divino poderá ser capaz aqui em Sanctuary Awakening. Poderá ser capaz? Poderia ser capaz? Agora buguei. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ren de Sanctuary Awakening, porque agora nós vamos conversar sobre um personagem que eu acho um dos mais fodas visualmente falando, que é do signo de Sagitário. Então todos os personagens do signo de Sagitário aqui em Sanctuary Awakening, pra mim, são personagens bem, bem bonitos mesmo, porque eles têm asa, né, velho? E são de ouro, então meio que quebra aquela coisa assim de Cavaleiro de Ouro sem asa. Poderia ter capa também, que alguns aí não têm capa também, né? Ao espectro geral já tem asa, então meio que não tem tanto diferencial, podemos dizer assim. Os Divinos todos têm asa também, mas quando é Cavaleiro de Ouro não tem asa. Os Divinos têm, né? Por isso que os Divinos são tudo bonito também. Eu tava tentando achar o Gestalt aqui, mas Gestalt Hippie, a gente não acha o Gestalt nem Cavacatus. Cadê aqui o Gestalt? Tá aqui, então, pra finalizar o Gestalt. Então nós temos três Cavaleiros de Sagitário. Vamos para o quarto Cavaleiro de Sagitário. É um signo que tem um ano sem receber também, né? É um signo que tava mais ou menos, né, um dos próximos da lista pra receber um Cavaleiro. Ainda continua sendo o Leão, o signo mais antigo e Ares, né? Antes era Câncer, já vai vir aí o Money Gold. Em dezembro e em janeiro vai vir aí o Sagitário. Então, como é que eu especulo que poderá vir o nosso amigo Ayoro Divino? Se a gente pegar o padrão, né, que a AGT, ela, às vezes, segue um padrão por signo. Todos os personagens são uma skill básica, que dá uma espécie de buff, né? Tirando o Ayoro, que o Ayoro não faz nada. Temos uma segunda skill de alto dano em alvo único. Temos uma terceira e uma quarta skill de passiva, todos voltados para dano. Não necessariamente, mas é um pouquinho voltado para dano aí, né? Só o Ayoro aqui que poderia ter um balanceamento aqui. Então, aqui é um revive, né? É uma característica também do Ayoro, que eu acho que poderá ser estendida também para o Ayoro Divino. Devido que ele também faz essa temática de todo mundo. O chão que ele faleceu e depois ele aparece. Então, vamos agora falar o que eu acho que ele poderá ser capaz. Eu acho que ele tem uma habilidade ainda que ele não foi explorada no mangá, que eu vou mostrar para vocês também. Se a gente pegar aqui o que o Ayoro, que o Sagitário Divino, ele utiliza na alma de ouro, né? Ele usa apenas o tribunal atômico, que lembra muito a vibe do Ayoro Divino. O golpe do Ayoro, que dá ataque em área. E aí, tem um ataque em área. Talvez ele possa quebrar esse estigma de todo Sagitário. Skill 2 ter um golpe de alvo único. Só achismo também. Só que é só uma habilidade, como vocês podem ver. Então, se a gente pegar o Ayoro normal, ele tem uma habilidade que ainda não foi apresentada no game, né? É uma habilidade que ele só utilizou no mangá. Então, aqui ele usa a flecha de Sagitário, o trovão atômico e a flecha das sombras. Para quem não sabe, né? Eu também não sabia, li aqui, né? Ele utiliza essa flecha. Ele usa até essa armadura mesmo, mas obviamente vai usar com a armadura aqui, né? Ele vai utilizar uma flecha na sombra de alguém e esse alvo fica paralisado. Ou seja, um stun, um atordoamento, um controle, fazendo com que o inimigo perca uma ação. Então, especulando sobre essas habilidades, alguma coisa que eu acho que ele poderá apresentar aí no game, vamos agora às minhas especulações. Obviamente, não esqueça de deixar aquela moral, né? Com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Para a gente brincar de teorizar habilidades aqui do personagem. Vamos ver se eu vou acertar muita coisa ou não. E vocês também comentem aí do que o Ayoro poderá ser capaz. Uma, duas, três, quatro skills. Chuta aí e vamos ver quando sair aí a sua gameplay. Se a gente está bom em inspirações de criações de habilidades ou não, de acordo com a Tencent. Então, voltando aqui para o Ayoro. Então, a primeira habilidade dele poderia ser um ataque básico ou a flecha dourada como ataque básico. Porque a flecha dourada, ela poderá ser uma habilidade de alto dano em um único alvo, tá? Mas vamos pensar aqui nas possibilidades que poderá acontecer com o ataque básico dele. O ataque básico dele, eu acho que ele poderá aplicar um autobuff, né? Nele. Então, ele vai atacando igual ao Sexta de Itália e vai aumentando o dano. Como ele também é muito focado em aliados, ele poderia dar um ataque básico e buffar os aliados, né? Buffa o time inteiro, buffa quem está na frente e atrás dele, por exemplo. Vai aumentar o dano aí. Ou, eu acho que proteger não, né? Gerar um shield, mas deixa aí uma espécie de buff. Eu acho que não, mas vai que, né? Fica aí uma terceira sugestão aí. Mas eu acho que ele vai aplicar um buff nele mesmo, ou um buff nos aliados laterais. Enfim, alguma espécie de buff que ele vai aplicar. Tá certo? Outra coisa que eu pensei nele também. Se eles quisessem usar a paralisia da flecha das sombras, talvez a primeira habilidade dele pode ser a flecha da sombra. Ele ataca o inimigo e após a ação desse inimigo, aparece uma animação de uma flecha acertando atrás do inimigo, como se fosse a sombra dele. E esse perdendo a sua ação após a sua ação. Então ele fica estunado após a sua ação. Então eu acho que poderia ser essa vibe. Caso seja a flecha da sombra, poderia ter acerto de status aí. Tá certo? Portanto, essas são as minhas especulações para o ataque básico do Ayoros. Agora, a segunda habilidade dele, eu acho que pode ser o Trovão Atômico. Que seria uma skill em área, né? Mais ou menos a vibe, que é o do seu irmão Ayori. Até a mesma animação poderia ser bem parecida mesmo com a do Ayori. O que ele vai fazer com essa segunda habilidade? Vai ser um ataque em área, beleza? E ele vai aplicar, não vai ter um alto dano, né? Isso talvez se ele poderia receber um buff, né? Com seu ataque básico, por exemplo. Para potencializar ainda mais o dano. Ele poderia marcar um inimigo com seu ataque básico. E causar um dano extra em alvos que foram marcados pelo ataque básico também. Mas ele seria aí uma espécie de debuff nessa possibilidade. E ele aumentaria o custo de energia. A gente imagina que a eletricidade poderia deixar os inimigos atortuados. Dificultando que eles utilizem as habilidades, né? Então aumentaria o custo. Então nem todos poderão utilizar habilidades na rodada. Porque vai ter esse aumento de custo mediante a um acerto de status. Mais ou menos como é a vibe do Shackle de Virgem. Que o alvo principal vai ter aí maior chance de ser aplicado, né? O aumento de custo. E depois os laterais vão reduzindo, né? O acerto de status como é o Shackle de Virgem despertado. Tá certo? Então eu acredito que poderia ser essa vibe daqui. Ou o Trovão Atômico poderia ser um ataque básico em área. Mais ou menos do estilo do Albáfrica e também do nosso Odisseus. Uma terceira possibilidade seria a Flecha Dourada. Onde ele vai dar o ataque de Almúnico. Né? Então é mais ou menos aí a vibe que ele tá aqui. Mirou Kill. Né? Só que eu acho que a GT não vai fazer a mesma coisa. Ela não costuma fazer a mesma coisa com todos os personagens, né? Temos o Seiya de Sagitário que vai aumentando o seu dano. Depois libera a Flecha pra dar uma Kill. Temos o Centauro, né? Que ele vai acumulando Flecha pra causar mais dano. E temos o Ioros que vai roubando o ataque dos aliados para causar mais dano. Então ele teria aí alguma outra vibe de um multiplicador de dano talvez altíssimo. Ou ele poderia ter um multiplicador de dano altíssimo. Um custo de energia também. Sei lá, um custo 3, por exemplo. Ou até mesmo um custo 4. Mas pra não ficar muito igual, eu acho que o custo 3 seria legal. Temos o Seiya. Temos o Gestalt custo 2. Temos o Ioros custo 4. Então poderia ter aí um custo 3 se for pra dar um Hit Kill. Tá? Então alto dano em um único alvo, por exemplo. E aí ele eliminou esse alvo. Poderia roubar o ataque pra ele mesmo. Pra dar um próximo ataque. Seria interessante também. Se ele dá Kill em alguém, vai ficar mais fácil dar Kill em um outro alvo. Então se ele fosse um Hit Kill, custo 3. Se ele fosse aí o Troval Atômico como controle, né? Aumento de custo. Acredito que seria aí um custo de energia 1, né? Baixo dano. Então baixo custo de energia também. Baixa periculosidade. Agora, indo pra sua skill 3. Poderia ser assim um ataque básico genérico. Um, sei lá. Soco. E enfim. Soco rápido. Soco do Ioros. Soco de flecha. Soco com arco e flecha. Enfim. Coloca o nome aí. Aleatório no ataque básico. E aí a terceira skill dele poderia se tornar também a skill do arco e flecha. Da Hit Kill que eu falei pra vocês agora. De alto dano. Então ele ficaria aqui com um ataque básico com nome genérico. Poderia ter aqui o Trovão Atômico. E aqui a flecha dourada. Então seria 3 skills ativas. E uma passiva nessas circunstâncias. Tá certo? Ou ele poderia ter o controle no ataque básico. O aumento de custo na skill 2 e o Hit Kill na skill 3, por exemplo. Outro detalhe. Duas skills aqui. Ativa. Essa terceira seria uma passiva. Que seria a flecha da sombra. Só que aqui seria uma flecha da sombra passiva. Então, mediante alguma situação, o primeiro inimigo a atacar vai levar aí a flecha da sombra com a mesma regrinha, né? De após a sua ação, ele será estunado até a sua próxima ação, né? Seria mais ou menos a vibe do Hypnose aí por uma rodada. Só que ao invés de cancelar ataques passivos, não. Será estun mesmo, né? Que tipo, somente o Lune tira ou o Xun-MM, enfim. A vantagem disso não ser um ataque básico, né? É que ele vai aplicar esse controle passivamente. E aí você poderá usar a sua skill 2. O seu ataque básico vai ter algum outro efeito ativamente. Então, eles transferindo a flecha, a paralisia para skill 3 seria interessante por causa disso. Tá certo? Enfim, vamos para a última habilidade aqui que eu teorizo do nosso Aiolus Divino. Que seria aí o seu Revive. Eu acho que ele poderá também ter um Revive. Colocaria aqui o nome de Determinação de Sagitário, enfim. Ao contrário dos demais Revive, o que ele vai fazer é apenas anular o dano que eliminou ele. Então, vai eliminar ele, ao invés de ser um Revive top, igual do Abafka, recupera vida pra cacete. Por exemplo, do Odisseus, que fica lá meio que imortal. Ele apenas anula o dano. Eu poderia ter algum efeito a mais, como anula o dano e ainda dá um contra-ataque no inimigo. Aplica lá a flecha da sombra e paralisa. Dá uma flechada no inimigo, causando um dano ainda maior. Só que aí vai ficar tipo o Abafka, né? Então, por isso que eu acho que só anular o dano já seria um Revive e é isso. Talvez ele poderia voltar com um buff. Anula o dano e ele vai ficar imortal por uma rodada, por exemplo. Pô, imortalidade seria interessante, né? Até a sua próxima rodada ele fica lá em campo e com o dano igual fica lá o Cardia. Só que não finaliza, né? No final da rodada igual é o Cardia. Vai esperar a próxima ação do Aiolus. Ele vai ficar imune e tudo. E aí você poderá dar uma skill dele, principalmente se ele tiver a skill de Hitkill da flecha dourada, né? Que vai ser uma técnica em um alvo único. E essas seriam as minhas especulações do Aiolus. E aí, o que vocês acham? Eu dei aqui várias sugestões dele, né? Vamos ver se eu acerto aí pelo menos umas duas. Eu estou bem hypado dele ter essa vibe aí de controle. Eu adoraria que tivesse aí um personagem de Hitkill controle. Hoje nós não temos nenhum personagem, se eu não me engano, de Hitkill de alvo único controle aqui no game. Quem sabe o Aiolus Divino seja esse primeiro, né? Vou ficar por aqui. Comenta aí então quais são as suas especulações do que o Aiolus Divino poderá ser capaz. Talvez ele sai sexta-feira aí e a gente vê com quem acertou mais ou quem errou mais. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho